Bom dia, meu nome é Vitor Vieira Vasconcelos, sou professor na Universidade Federal do ABC, e nesse vídeo eu vou apresentar para vocês o jogo Fish Banks, uma simulação para gerenciamento de recursos naturais renováveis, e eu vou apresentar para vocês o objetivo do jogo, as instruções sobre como jogar, e nós vamos simular algumas rodadas do jogo para vocês ficarem bem preparados quando forem começar a fazer a atividade. Esse vídeo é uma versão em português de um vídeo original, instrucional, feito pelo professor John Sternmann, que desenvolveu, a equipe que desenvolveu esse jogo no Massachusetts Institute of Technology, MIT, e na descrição desse vídeo tem o link para a página onde está o vídeo original, instrucional, caso vocês queiram ver ele em inglês, certo? Ao longo dessa apresentação, eu vou introduzir o jogo, falar quais são os objetivos, mostrar como vocês podem acessar o jogo e explicar como jogar, né? Esse jogo, ele foi originalmente desenvolvido pelo professor Dennis Middles, que, baseado num relatório muito famoso que ele participou, que é o dos limites do crescimento, feito pelo Clube de Roma, e inicialmente era um jogo de tabuleiro, que ainda existe e que é possível adquirir, e que é muito interessante caso algum de vocês queira utilizar em alguma dinâmica no futuro, e essa versão web, ele foi produzida pelo professor John Sternmann, da Escola de Administração do MIT, com a ajuda do professor Andrew King, e da... de outros professores também, de lá, da equipe. Então, no jogo Fish Banks, vocês vão fazer o papel de uma empresa de pesca, que vai pescar em um oceano específico, e que vai competir com outras empresas. Em algumas versões dessa dinâmica, algumas maneiras de implementar, sentam várias pessoas na frente de um computador, e essas pessoas tomam a decisão em conjunto como uma empresa só. Mas, no exemplo que nós vamos dar aqui, cada pessoa vai ser uma empresa e vai ter o seu próprio computador, né? E, ao longo das rodadas, para tomar suas decisões e sentir o impacto das suas decisões, vão haver variações na população de pesca, na quantidade de peixe, e também em quantos peixes que cada empresa vai conseguir pescar com seus barcos. E, além disso, existe uma série de parâmetros, né? Que governam essas variações, modos como o jogo pode ser organizado, que incluem, por exemplo, qual é a quantidade de equipes que operam em cada oceano, quais são as regras de compra, de venda, de encomenda de barcos, os custos operacionais, o preço para vender os peixes, a tecnologia de pesca que afeta quantos peixes, né? Cada barco vai conseguir pescar. E também, certos tipos de parâmetros que regem, por exemplo, como que os peixes se reproduzem, a mortalidade dos peixes, de uma certa forma, a ecologia do oceano com os peixes que estão lá, né? E, para o fim de demonstração desse vídeo, nós vamos usar os parâmetros padrões. Mas isso não significa que na hora que vocês jogarem vai ser esses parâmetros padrões, porque o professor pode alterar esses padrões que ficam no fundo do jogo. Então, o seu objetivo no jogo é maximizar o seu patrimônio, ou seja, ter mais dinheiro no fim do jogo. Esse dinheiro é calculado pelo saldo bancário, que é o quanto você tem na conta do banco, que pode ser positivo ou negativo, e pelo valor da sua frota, ou seja, pela quantidade de barcos que você tem, multiplica pelo valor de cada barco, e vai ganhar aquela empresa que tiver o maior patrimônio líquido no final do jogo, ou seja, somando o saldo e o valor da frota. Então, vamos ver rapidamente como que vocês conseguem agir no jogo para ganhar dinheiro. Então, cada rodada do jogo equivale a um ano. E o que você ganha de dinheiro seria o lucro anual, que é o que você ganhou menos o que você gastou. Existem três tipos básicos de receita, que são os peixes que você vende, os barcos que você vende, e o seu lucro com juros, no caso, que você coloca no banco. As despesas, elas são relacionadas aos custos operacionais dos barcos, seja no mar ou seja no porto. Quando você compra barcos e você paga, quando você encomenda barcos para construir esses novos barcos, e os débitos de juros, que é quando a sua conta fica negativa no banco. Nós vamos detalhar agora cada um desses itens de receita e de despesa. Vamos começar pelas receitas. Então, nós temos três tipos de receitas, que são as vendas de pescado, as vendas de barco e os juros. A venda de pescado, ela é calculada pela quantidade de peixes que você pesca, vezes o preço do por peixe. O valor padrão do jogo é de R$ 20,00 por peixe. E a quantidade que você consegue capturar, vai depender se você manda os seus barcos irem para o oceano profundo, para o oceano costeiro, próximo à praia, ou se você deixa os seus barcos no porto sem pescar, que aí você não pesca nada. A quantidade de peixes que você consegue pescar vai depender da quantidade de peixes que tem no oceano profundo ou no oceano mais raso, da quantidade de barcos que saem para pescar e da tecnologia, que seria a capacidade do barco de conseguir capturar esses peixes. As vendas de barcos acontecem quando você tem algum barco e você quer vender. Normalmente, essa forma de vender no jogo é por leilão. Então, você oferece os seus barcos. Eu vou explicar com mais detalhe um pouquinho mais para frente, mas aí se alguém, algum outro participante quiser comprar e oferecer o preço maior possível no leilão, no final, o que você ganha é a quantidade de barcos que você vendeu multiplicado por esse preço. E os juros, ganhos, acontecem dessa maneira. Ver ao longo do ano, com seus ganhos e com seus gastos, qual é o momento que você tem o menor valor na sua conta bancária. Caso esse valor seja positivo, você ganha uma taxa de juros, que seria o que você deixa na poupança no banco. E, por padrão, no jogo, é de 2% ao ano. Você só ganha juros se o valor for positivo. Caso o seu saldo bancário mínimo for negativo, você não ganha nada de taxa de juros ao longo desse ano. Então, só fazendo um resuminho, vocês ganham receitas por venda dos peixes, venda de barcos e juros, ganhos, sobre o seu saldo mínimo, se ele for positivo. E, no caso das despesas, nós vamos ter os custos operacionais para a manutenção dos barcos, compra de barco e os débitos de juros. Para os custos operacionais, seria assim quanto você tem que pagar todo ano para manter os seus barcos. Se você deixar ele no porto, você tem que pagar, por exemplo, para o aluguel da doca no porto, para a manutenção do barco no porto e você não ganha dinheiro nenhum porque o barco não vai estar pescando. Se você coloca na água costeira, o valor padrão do jogo é de R$150,00 por ano e se leva para as águas profundas, para o oceano profundo, R$250,00 por barco por ano porque ele vai estar mais longe, vai gastar mais com combustível, por exemplo. Da mesma forma que você pode vender barcos por leilão, você pode também comprar os barcos por leilão. Então, se algum participante estiver oferecendo barco, se você vai dar uma aposta de preço no leilão e você consegue o melhor preço mais alto, então o custo da compra do seu barco vai ser a quantidade de barcos vezes o preço do barco. O débito de juros acontece quando o saldo mínimo que você tiver no ano, pensando nos momentos que você paga e nos momentos que você recebe, se esse saldo for negativo, menor do que zero. E aí vai ser multiplicado esse saldo por uma taxa de débito anual. O padrão é que seja mais ou menos de 5%. Então, por exemplo, se você deve 100 reais, por exemplo, fica 100 reais negativo o seu saldo bancário mínimo, você vai pagar 5 reais no final desse ano de débito. Só para deixar uma coisa clara, nesse jogo, o banco está sempre disponível para financiar os custos. Então, não existe um limite mínimo de saldo bancário. Você sempre pode pegar mais dinheiro no banco para comprar mais barcos, só que se o seu valor ficar negativo, você vai ter que pagar a taxa de juros todo ano por esse valor negativo. Mas o banco nunca vai negar dinheiro para você fazer o seu investimento. E o último item de despesa é a encomenda para construir novos barcos. Vamos supor, por exemplo, que ninguém está vendendo barco por leilão ou que você não conseguiu oferecer o preço máximo por barco no leilão e aí não conseguiu comprar os barcos que você queria. Então, você pode encomendar para que sejam construídos. O que acontece é que se você faz a ordem para construir barcos em um ano, você tem que pagar nesse ano, mas você só recebe os barcos no ano seguinte. Então, você paga nesse ano, mas você ainda não consegue pescar com eles no mesmo ano. Então, é sempre o preço que você vai gastar. É o preço de um barco novo vezes a quantidade de barco. O padrão é de R$300,00 por barco, mas isso pode ser modificado pelo professor. E tem esse limite que o máximo de barcos que você consegue encomendar, por padrão, né? Isso pode ser modificado também, mas o padrão é que você só pode encomendar no máximo metade da frota que você tem no momento, da quantidade de barcos que você tem no momento, incluindo os seus barcos e o que você comprou no leilão nesse ano. E caso você... Isso pode ser arredondado para cima. Por exemplo, se você tem três barcos, metade seria 1,5. Então, você consegue encomendar dois barcos. Por causa disso, existe uma vantagem no jogo. Se você tiver uma frota de barcos muito grande, você pode ter essa flexibilidade de conseguir encomendar mais barcos do que uma empresa que tem uma frota de barcos ainda pequena. Claro, você não precisa, você não é obrigado a ficar encomendando barcos todo ano. Mas se a sua frota é grande, você tem mais flexibilidade para escolher quantos barcos você quer encomendar. Então, agora, vamos para a parte de como funciona o fluxo de caixa anual. Aqui nesse gráfico, nós temos o exemplo de um fluxo de caixa que acontece ao longo de um ano no jogo. Num primeiro momento, vocês veem que tem a parte positiva do gráfico e a parte negativa. Nesse primeiro ano, vamos supor que você começa essa primeira barrinha é a quantidade de dinheiro que você tinha no ano anterior. No momento seguinte, que é a segunda barrinha, é o que acontece com o seu dinheiro depois que acontecem os leilões de barco. Ou seja, nesse exemplo, você pode ter comprado barcos no leilão, então você foi, desembolsou dinheiro e a sua quantidade no saldo bancário diminuiu. A terceira barrinha é quando são cobrados os custos operacionais da sua frota, dependendo de onde você manda, cada um dos seus barcos e quantos barcos você tem. Nesse exemplo aqui, quando retirou os custos operacionais, o saldo ficou negativo, o que significa que quando chegar ao final do ano, você vai ter que pagar os juros para o banco sobre esse valor que ficou negativo. Já no momento seguinte, você recebe o seu lucro quando você vende os peixes que você conseguiu pescar no oceano. A penúltima barra é justamente esse desconto relacionado aos juros que você vai ter que pagar para o banco no final do ano. Ele vê o quanto que você ficou com valor negativo nesse caso e deduz o seu valor final. Mas, caso o seu valor mínimo tivesse sido positivo, na verdade, você teria um aumento. Mas, como nesse caso, o saldo bancário mínimo foi negativo, então tem uma dedução. E aí, no finalzinho, a última coisa que acontece é se você tiver encomendado a construção de algum barco, aí você vai ter também a dedução do custo desses barcos que você encomendou ao fim do ano quando eles são entregues. revendo, revendo então como que funciona o aumento ou decrescimento da sua frota pesqueira, a quantidade de barcos. O valor padrão é que cada companhia começa com três barcos no início do jogo. Você consegue aumentar a sua frota ou comprando de outras equipes no leilão ou encomendando a construção de novos barcos. e a única maneira de reduzir a sua frota é vendendo para outras equipes em leilão se as outras empresas elas aceitarem comprar os barcos no leilão. Agora vamos dar uma olhada em como o que que determina a quantidade de peixes que cada barco consegue pescar. Dessa maneira, a quantidade de peixes que você consegue pescar é influenciado pela quantidade de barcos que você tem e também para onde que você manda se manda para o oceano profundo para o oceano costeiro ou deixa no porto quantos barcos você manda para cada local a eficácia de cada barco que é um pouco que reflete o grau tecnológico de quantos peixes consegue pescar em relação a quantidade existente e o clima também que seria um fator de variação mais aleatório que cada ano pode ser um pouco diferente na verdade a gente pode pensar que é até um pouco mais do que o clima essa variação aleatória que vai acontecer de ano para ano ela reflete as diferentes variações que acontecem no ambiente como um todo no ecossistema e que vão afetar a reprodução dos peixes a quantidade que eles reproduzem a quantidade que morrem e assim por diante vamos aprofundar agora um pouquinho mais sobre a eficiência e eficácia de cada um dos barcos nesse gráfico nós vemos como que muda a eficácia de cada barco quantos peixes consegue pescar em relação a quantidade de peixes que estão disponíveis em cada um em uma das partes do oceano então no eixo horizontal do nosso gráfico a gente vê assim do lado direito é se está com a quantidade máxima de peixe e do lado esquerdo é se não tem mais nenhum peixe nesse oceano e no no eixo vertical a gente tem a eficácia que seria a quantidade de peixes que cada barco consegue pescar por ano essas linhas que nós temos aqui para águas costeiras e águas profundas é um valor padrão mas que pode ser modificado pelo professor e a gente vê aqui que o nas águas quando está próximo do máximo da quantidade de peixes as águas profundas elas conseguem fornecer mais peixes por barco do que as águas costeiras né mas como a gente também já discutiu o custo de manutenção do barco nas águas profundas também é maior então tem esses dois lados para vocês pensarem a gente vê olhando para o gráfico que se a concentração de peixe nos oceanos está do meio né no meio do gráfico para o lado direito os barcos conseguem pescar uma quantidade boa de peixe por ano que seria mais ou menos estável porém se diminuir a quantidade de concentração de peixe para menos da metade começa a diminuir a quantidade de peixes que os barcos conseguem pescar até chegar por exemplo quando não houver mais peixe no oceano também não vai conseguir pescar nenhum peixe com os barcos também no início do jogo a quantidade de peixes no oceano por padrão que também pode ser modificado mas por padrão está próxima do valor máximo então tem uma boa quantidade de peixes e está sendo bastante viável né pescar nos oceanos tanto na água costeira quanto nas águas profundas esse outro gráfico mostra o histórico recente da pesca nesse oceano mostrando assim antes do jogo começar alguns anos antes né tem aumentado a quantidade de barcos e também tem aumentado a quantidade de captura lógico essa captura ela tem uma certa variação devido às variações do tempo do clima e de outros fatores ecológicos que afetam a reprodução e a mortalidade dos peixes mas vocês estão vendo que conforme está aumentando a quantidade de barco está aumentando a quantidade de pesca e parece que continua sendo promissor né se você continuar comprando mais barcos e acrescentando mais barcos continuar aumentando a captura de peixes no oceano então vamos pescar então no navegador de internet de vocês nós vamos começar entrando no site mitzloan dot mit dot edu barra learning edge barra simulations que nós estamos colocando no link na descrição desse vídeo que vai ser essa é a página principal onde tem os vários jogos de simulação né do MIT e nós vamos entrar aqui no fish banks em português uma simulação de gerenciamento de fontes renováveis vocês veem aqui que tem também a versão em inglês em espanhol e em chinês também mas hoje nós vamos entrar aqui em português a gente clica nela entra então a descrição da simulação e nós temos aqui a opção de acessar o vídeo instrucional que é a versão original desse vídeo que nós estamos mostrando aqui para vocês em português e a opção de jogar a simulação então nós podemos aqui entrar na simulação e vai ter a opção de jogar individualmente caso vocês queiram fazer um teste para aprender como é que funciona mas normalmente é utilizado como jogar como parte da aula que é quando a gente joga de uma forma colaborativa com todas as pessoas jogando ao mesmo tempo tem algumas opções para o professor para ele administrar a aula mas vocês vão entrar aqui nessa parte de jogar o ID de vocês provavelmente vai ser o e-mail que vocês foram cadastrados pelo professor eu vou colocar aqui o meu e-mail que foi cadastrado previamente e uma senha que me foi fornecida também que é fornecida para cada estudante e aí a gente entra para começar o jogo então nós estamos aqui na tela inicial do jogo e nós temos essa aba painel que é a aba principal e eu vou começar explicando para vocês como funciona a interface do jogo aqui do lado esquerdo nós temos a fase o ano que nós estamos e a primeira atividade que vocês vão ter que é se vocês vão querer comprar ou vender barcos no leilão que normalmente é a primeira metade do ano nessa parte de decidir se vai comprar ou vender barcos a gente tem aqui a localização do porto onde fica a parte de águas corteiras e águas profundas e nós temos aqui algumas informações que ajudam a vocês a tomarem as suas decisões sobre o que vocês vão fazer no jogo primeiro a sua questão financeira nessa parte de cá fala assim qual que é o valor de mercado dos barcos inicialmente cada barco custa 300 reais e como vocês tem 3 barcos esse jogador está com 3 barcos no total o valor multiplicando 300 por 3 o valor total que tem em barcos é 900 reais e também tem um saldo bancário positivo de 600 reais somando 900 com 600 tem um patrimônio total de 1500 reais lembrando que vence o jogo quem tiver o maior patrimônio no final na última rodada aqui nessa tabela de baixo a gente tem as opções do que você pode fazer com o barco e o que vai acontecer o que se espera que aconteça em cada uma dessas opções você pode por exemplo deixar o barco no porto então você não vai pegar nenhum peixe que é essa linha de cá o preço do peixe está em 20 reais por peixe como você não pescou nenhum peixe você não vai ganhar nada mas você ainda tem os custos de manutenção de 50 reais que é o valor para manter lá na doca para fazer a manutenção no barco pagar os seguros do barco então no final se você deixa um barco seu no porto você perde 50 reais no final do ano se você coloca nas águas costeiras aí nesse caso você tem você vai conseguir pescar espera espera-se que você consiga pescar 15 peixes no ano vender cada um por 20 reais e ganhar 300 reais mas você tem um custo operacional de 150 no final você acaba ganhando 150 por cada barco que você coloca nas águas costeiras e nas águas profundas você consegue pescar 20 conseguiria se espera-se pescar 25 peixes vender a 20 reais ganhar 500 reais só que o custo operacional é mais alto do que o das águas costeiras 250 reais mas se você subtrai 500 por 250 no final seu lucro é de 250 reais que é maior do que se você coloca nas águas costeiras você tem total liberdade de escolher em qual lugar que você vai colocar os seus barcos mas nesse momento inicial a princípio parece que vale mais a pena você colocar nas águas profundas porque assim você vai conseguir ganhar mais mais dinheiro no final do ano certo nós também temos aqui outras abas como relatório anual os dados do setor de pesca o mercado de barco histórico dos leilões mas nós vamos rodar o primeiro ano a primeira rodada do jogo para que nós tenhamos alguns dados a mais e assim a gente conseguir analisar esses dados das outras abas por enquanto nós não vamos mexer além disso vocês podem ver que tem também uma funcionalidade de bate-papo aqui que a gente pode clicar nela e aí conversar entre os participantes do jogo nós podemos mexer aqui na tela de bate-papo e nós podemos enviar mensagem para todos ou para só alguns dos participantes que a gente quiser conversar de forma privada eu vou colocar aqui uma mensagem por exemplo olá eu vou comprar alguns barcos no leilão por exemplo e aí eu envio para todo mundo e todos vão receber essa mesma mensagem então nós temos aqui a opção de na primeira rodada do ano 1 de comprar três barcos que estão sendo leiloados pelo banco e a princípio o preço mínimo de cada barco é 300 reais e a gente pode fazer uma oferta se a gente quiser e nós podemos também escolher para vender a princípio 300 reais por barco está um preço bastante atrativo se vocês olharem por exemplo nas opções aqui se eu deixo um barco nas águas profundas eu consigo receber 250 reais no fim do ano se eu for encomendar para produzir barco eu vou pagar também 300 reais só que eu só vou conseguir usar o barco no ano seguinte se eu comprar aqui no elão eu vou conseguir já mandar ele para pescar já nesse ano e em menos de dois anos eu consigo pagar o preço do barco e ainda ter lucro então parece que está bastante atrativo a gente pode clicar aqui em oferta por exemplo ele vai falar o vendedor é o banco está vendendo três barcos esse é o preço de reserva e aí eu vou poder colocar um preço aqui que eu vou falar eu coloco até um certo valor opa parece que alguém já fez aqui uma oferta de 500 reais pelo barco então se eu for querer fazer mais vencer essa oferta eu tenho que colocar um preço maior vamos colocar por exemplo aqui 520 por exemplo aí a gente coloca opa precisa fazer 525 ao superior então vamos lá 525 oferecemos aqui 525 reais vamos ver se a gente consegue ser o valor mais alto nesse leilão ops parece que alguém ainda bateu ainda a minha oferta bom vamos lá vamos colocar um preço maior então 575 575 575 ainda está um preço bem atrativo em 3 anos eu consigo pagar o preço do barco então parece que tem um lucro bom vamos lá colocar será que agora alguém vai colocar um valor maior de novo colocaram 625 ah não mas eu vou cobrir esse aqui vamos tirar eles para fora do mercado vamos colocar aqui 650 reais e torcer para ninguém colocar valor maior do que isso então né então nós entramos agora na nova fase que é a fase de alocação todo ano tem a fase do leilão e a fase de alocação podemos ver que eu venci o leilão então agora eu estou com 6 barcos na minha frota e eu posso escolher aqui na parte de baixo de alocação do barco onde que eu vou colocar primeiro só para vocês olharem o meu saldo bancário está negativo porque eu gastei bastante dinheiro comprando no leilão né mas eu tenho um grande patrimônio em barco então meu patrimônio ainda está positivo no final aqui nos portos aqui na locação do barco eu tenho 6 barcos que estão no porto eu posso mudar aqui embaixo por exemplo colocar 0 no porto e por exemplo 6 nas águas profundas porque na água profunda é onde eu estou conseguindo ganhar maior lucro né então vamos colocar tudo lá também é possível mudar a locação arrastando as barrinhas também do mesmo jeito nós vamos colocar tudo nas águas profundas e aqui do lado eu posso encomendar mais barcos cada barco está com preço de 300 reais eu posso colocar aqui o meu máximo de encomenda é 3 porque é a metade da minha frota atual se eu tivesse 5 também o máximo seria 3 porque sempre quando o número é ímpar ele arredonda para cima 2 e meio significaria que eu posso encomendar até 3 como nessa parte do jogo parece que o lucro está muito bom então vamos tentar aumentar a frota o máximo possível vou colocar aqui 3 para colocar mais 3 barcos no ano que vem eu não vou conseguir colocar eles para pescar agora mas pelo menos no ano que vem eles vão começar a pescar e vão começar a me dar lucro então estando satisfeito com as minhas decisões de alocação e de encomenda eu coloco aqui para continuar então aqui fala quais foram as decisões que foram feitas e se eu quiser voltar eu ainda posso voltar aqui e revisar e modificar vou colocar alguns na água costeira não mas não vou não vamos manter estou bastante satisfeito a gente coloca aqui para continuar e aguarda para entrar na próxima rodada então nós começamos o nosso próximo ano a gente vê aqui que a gente está de novo na fase de leilão no início do segundo ano tem aqui a nossa situação no jogo então a gente vê que o valor de mercado dos barcos o preço do barco no mercado aumentou muito e aí como a gente tem nove barcos o valor dos barcos do nosso patrimônio aumentou a nossa conta no banco está um valor negativo mas relembrando que não existe um limite negativo no banco o banco está sempre disposto a emprestar mais dinheiro para a gente e nós temos um patrimônio de R$4.727 que aumentou em relação ao ano anterior então a princípio nós estamos tendo lucro independente da conta do banco estar negativo o nosso patrimônio financeiro aumentou bastante a gente pode olhar também que o que a perspectiva de lucro tanto na água costeira quanto nas águas profundas continua alto mesmo do ano anterior então está bem favorável que a gente vai lucrar bastante nesse ano porque a gente tem uma frota maior vamos agora ver as outras abas do jogo para a gente entender o que está acontecendo com o nosso oceano então nós podemos entrar aqui no relatório anual para ver como nós evoluímos de um ano para o outro e a gente vê que a nossa receita de um ano para o outro aumentou ela foi sempre na forma de safra ou seja na forma de pesca já que a gente não vendeu barco e a gente também não ganhou juros do banco na verdade o nosso saldo no banco era negativo então a gente não ganhou nada de poupança a gente vê aqui a questão dos preços então o quanto que você os barcos ganham nas águas profundas nas águas costeiras e como que é negativo menos 50 se ficasse no porto e aqui embaixo nas tabelas a gente vê a nossa esses valores então vê por exemplo quanto que nós ganhamos em pesca no ano anterior no ano um quanto que foi os nossos custos operacionais e quanto que que a gente gastou comprando barcos e encomendando barcos novos e quanto que nós pagamos de juros no banco por ter ficado com o valor negativo no saldo no banco então essas foram as nossas despesas totais e aí o nosso lucro no ano que a princípio foi negativo e aí o nosso saldo ou seja a gente ficou com um valor negativo a gente tinha 600 e o mínimo que nós ficamos ao longo do ano foi menos 2.850 foi nisso que a gente pagou a taxa de juros para o banco e no final do ano nós ficamos com menos 892 então agora vamos dar uma olhada no que vai acontecer na parte do setor de pesca para a gente bom então aqui nos dados do setor de pesca mostra que no primeiro ano nós alocamos todos os nossos barcos na área profunda e o esperado que nós conseguimos capturar de peixe foram 25 peixes por barco a gente vê aqui os dados também na forma de tabela quanto que foi a captura quanto que foi por barco a quantidade total de barcos que a gente tinha no ano passado mas que agora aumentou para 9 então a gente vai conseguir pescar mais peixe nesse ano provavelmente então nós temos aqui o mercado de barcos como que subiu o preço de 300 reais por barco para 624 reais e com isso como nós temos 9 barcos aumentou bastante o nosso patrimônio com esse subido do preço de mercado do barco e nós temos também a encomenda de barco que mostra que no ano 1 nós encomendamos 3 unidades e ao longo dos próximos anos vai ter esse registro de quantos que nós fomos encomendados esses valores que estão aqui nos gráficos também vão estar aqui dispostos na forma de tabela embaixo nós temos também o histórico de leilões mostrando que no primeiro ano o banco que foi vendedor de barcos vendeu 3 barcos quanto que foi o preço do barco e quem que foi que fez a maior oferta que no caso fomos nós que compramos por 650 reais por barco bom, é isso aí vamos voltar para o nosso painel e fazer as nossas escolhas agora então agora eu vou mostrar para vocês como que nós podemos nessa fase de leilões vender alguns barcos então vamos supor que eu quero vender dois barcos e a gente vê que o valor de mercado do barco está 624 um valor que aumentou bastante em relação ao ano anterior então vamos colocar por exemplo que nós vamos querer vender os nossos barcos por 700 reais não vamos oferecer nada um preço que não seja menor do que o valor do mercado isso aí se quisesse poderia mas acho que pode ser uma boa estratégia e aí a gente clica aqui em fazer a oferta então aparece aqui estão vendendo dois barcos 700 reais cada é o preço mínimo e nós vamos ver aqui se alguém vai fazer alguma oferta por enquanto não tem oferta nenhuma e aí se ninguém oferecer nada a gente não vende no final da rodada olha alguém ofereceu 800 reais então já parece que tem comprador mas se a gente se antes de acabar essa rodada a gente não quiser vender mais a gente sempre tem essa opção de clicar aqui em remover que aí não vai não vai vender mais para ninguém se a gente clicar em remover antes de acabar esse turno ou a gente pode esperar também mais deixar aqui rolando e ver se vai aparecer mais algum comprador alguém vai fazer um lance maior aumentou mais ainda olha só 840 então acho que está uma quantidade boa vamos colocar aqui para continuar e aí vai estar esperando aqui os outros jogadores fazerem as suas decisões também então nós chegamos aqui no ano 2 na parte de alocação a parte de leilão terminou e nós conseguimos vender dois barcos por um preço muito bom já estamos com saldo bancário positivo de novo e nós vamos escolher onde que nós vamos alocar os nossos barcos nós temos sete barcos para alocar normalmente a gente olha que a águas profundas está dando maior lucro então vamos colocar todos aqui na água profunda se quisesse poderia mudar aqui mas nós vamos manter aqui e para fazer encomenda de barcos vamos colocar aqui mais quatro barcos para fazer encomenda o máximo possível porque sete dividido por dois dá três e meio arredondado para cima quatro que é o limite então colocamos aqui uma encomenda de quatro barcos se em qualquer momento a gente pode clicar aqui e olhar novamente os dados o que está acontecendo para a gente tomar as melhores decisões e também posso colocar entrar aqui no bate-papo por exemplo e colocar eu estou ganhando para conversar com as outras pessoas que estão jogando também não por muito tempo vamos ver então nós podemos continuar para o próximo ano não vai precisar revisar e aí espera acabar para chegar na próxima rodada então nós começamos o ano 3 vocês estão vendo aqui que a nossa frota agora está com 11 barcos nós tínhamos 7 e encomendamos mais 4 o valor de mercado dos barcos cresceu ainda mais e como nós temos 11 barcos a gente está com patrimônio bem mais alto do que antes quase 9 mil reais o nosso saldo bancário está positivo que antes o ano passado estava negativo agora está positivo e esse aqui é o nosso patrimônio total que está crescendo a gente vê também como que a quantidade de peixes por oceano até cresceu em relação aos anos anteriores então os peixes estão se reproduzindo mais e é possível conseguir um lucro ainda maior por barco tanto nas águas costeiras quanto nas águas profundas então vamos ver o que está acontecendo ao longo do tempo a gente vê aqui no nosso relatório anual que a nossa receita continua aumentando dessa vez tem tanto a parte de venda de peixe que é a parte mais substancial mas também a venda dos barcos aqui nós não ganhamos nenhum juros porque ainda ficou um pouco negativo nosso saldo mínimo bancário em algum momento no ano o nosso lucro por barco cresceu de 250 que era para 283 já que a gente alocou nas águas profundas e também está crescendo nas águas costeiras se a gente tivesse alocado lá a gente vê aqui na tabela como que foi a nossa renda que aumentou de 3.000 para 5.400 a renda total as nossas despesas operacionais diminuíram e porque dessa vez a gente não comprou barcos no leilão comparado com o primeiro ano e como que foi o nosso lucro final como em algum momento do ano o nosso saldo bancário ainda foi negativo a gente ainda teve que pagar um pouco de pagamento de juros ainda mas o nosso saldo bancário ficou positivo no final e a gente tem aqui os dados do setor de pesca mostrando como que a nossa pescaria nossa locação está sempre nas águas profundas aumentando e a gente tem aqui os dados mostrando que a captura subiu de 25 para 27 peixes nas águas profundas a quantidade de barcos por ano que a gente enviou para pescar tem aqui o valor do mercado de barco e a gente viu aqui como que o preço de repente caiu o preço do barco mas agora subiu de novo o preço do barco que vai aumentar o nosso patrimônio e como que é o nosso histórico de encomenda de barco a gente sempre encomendando o máximo possível até o momento e aqui os dados da tabela relacionada a esses gráficos e no histórico de leilões como que tem o primeiro ano onde a gente comprou do banco e o segundo ano a gente vendeu e quem comprou o barco os nossos barcos Atlântico 2 bom não vamos avançar mais dentro do jogo nas próximas rodadas porque a estratégia agora é pra vocês vocês podem pensar e escolher o que vocês vão considerar mais interessante e bom tenham uma boa pescaria e até mais